A Castelo Móveis Decorações está de cara nova. A nossa reforma chegou ao fim e neste fim iniciamos um novo ciclo. Um novo ciclo com ambientes muito mais maravilhosos, modernos e aconchegantes para vocês. A essência é a mesma, mudamos apenas o showroom. Os pisos térreo e superior já foram totalmente repaginados. Estamos com diversos lançamentos e quero fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso pessoalmente aqui na Castelo Móveis Decorações. E para comemorar toda a loja, você pode parcelar todos os produtos em 18 vezes, com entrada para 30 dias ou então parcelar em 12 vezes e você começa a pagar só daqui 90 dias. É isso mesmo, comemoração de lançamento do novo showroom da Castelo Móveis Decorações. Venham tomar aquele caputino maravilhoso aqui com a gente e se surpreender com todos os nossos lançamentos e as nossas novidades. continuem nos seguindo na nossa página no Instagram e a gente está localizado aqui na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.